Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais E aí piazada, beleza? Aqui é o Fernando 3578 trazendo mais um vídeo pra vocês galera Conforme está no título do vídeo de hoje galera, live stream de GTA V para Playstation 3 Aqui hoje no meu canal a partir das 9h30 da noite Então venham participar galera, venham interagir com a gente lá Vai ter vários amigos meus, vários convidados aí Vai ser sucessante, quem diz meu amigo, mestre do código galera Então, se você não faz parte do nosso comando, o comando vai estar na descrição E se você quiser mandar uma curida pra mim galera, deixa aí nos comentários a curida aí que a gente vai fazer na live stream Beleza galera? Então, sinta-se todos convidados a partir das 9h30 da noite E aquela putaria toda vai ter muita zoação, beleza galera? Então, um forte abraço e aguardo vocês às 9h30 da noite aqui no meu canalzinho Beleza? Não esqueça de compartilhar e de me seguir no Twitter também que é muito importante Valeu! Valeu!